Cláudio é diretor de uma empresa de transporte rodoviário interestadual com sede em Brasília. Ele conta como acontece quando o ônibus é parado em uma fiscalização e o passageiro é flagrado com mercadoria irregular na bagagem. Nós respondemos solidariamente no caso de um descaminho, de qualquer problema desse, até com o risco de perdimento do próprio ônibus, que está sendo usado naquele transporte que nada tem a ver com o crime que está sendo cometido. Por conta disso, a Abrat acionou a justiça e pediu que a Receita Federal fosse impedida de apreender ou lacrar os veículos das empresas filiadas da associação. Solicitou também que a responsabilidade pelas mercadorias fique apenas com o proprietário e não com a empresa de transportes. A empresa não tem o poder de polícia de saber o conteúdo da mala de cada um. Se lá o passageiro estiver levando algum produto que seja passível de caracterização como contrabando, só uma autoridade para obrigar o passageiro a abrir a mala. A juíza federal Cristiane Pedersoli considerou que a empresa transportadora deve sofrer sanções apenas quando comprovada a participação dela no delito e que os veículos só podem ser apreendidos no decorrer das viagens se descumpridas as exigências previstas em lei de que as bagagens possuam a devida identificação do proprietário. A justiça acabou por reconhecer a procedência da nossa fundamentação e na argumentação e proferiu uma sentença favorável.